E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e esse é o Guia de Armas de Borderlands 2 Pra gente descobrir quais armas funcionam e quais armas não funcionam na dificuldade máxima do jogo Que é o overpileo level 8, eu trago pra vocês o DURP Que é nada mais nada menos do que o lança-foguetes da TORG Com todas as partes da TORG Tanto que ele parece uma... o nome daquilo... uma Nuken É só lança-foguetes TORG com tudo da TORG, pronto E o prefixo DURP é pra aumentar um pouquinho o dano básico da arma É do elemento explosão Eu também tô utilizando uma RUB Que é pra regenerar a vida Uma Herald pra também... como backup A Logan's Gun pra recuperar munição de lança-foguetes junto com o Dechem que absorve bala Um Legendário Siren Class Mod, uma Elemental Relic pra aumentar o dano por explosão E uma... granada do tipo transfusão do Elemental Slag O Build é esse aqui, é o Build sempre E o Badass Hank desligado Vamos nessa A lança-foguetes é um negócio meio difícil de dar errado, né? Vamos testar aqui O problema é que a... o tiro dele é um pouco lento A bala é um pouco lenta Deixa eu jogar aqui, ver se eu consigo botar alguém Sobrefeito de Slag Vocês vão ver que o... a bala vai devagarinho Mas também quando bate, mano, o negócio aqui é sinistro Tá vendo? Quando bate, estraçalha o pessoal Vai, vai daqui, chegue lá É... Esse aqui é um lança-foguetes roxo Que cai aleatoriamente no jogo Vocês podem ver aqui, ó Não tem nada de mais É um lança-foguetes extremamente comum Dentro do jogo Tranquilidade Quem é que vai aparecer aqui? É esse cara Vamos ver Caramba, foi uma só Vamos ver aqui se tem alguma munição Vai, 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 devagarinho Vamos ver como é que esse negócio vai sair contra o Ultimate PDS Que é contra realmente Quem importa Caramba, que foi isso, meu irmão? Caramba, saiu explodindo tudo ali Santa mãe de Deus Espera aí, deixa eu recuperar meu life Que deu tudo errado aqui Deixa eu recuperar mais um pouquinho de munição Vamos ver se o... Se esse lança-foguetes... Ele consegue dar certo Vou falar aqui com o Ultimate PDS Caramba, galera, tá aqui o sangue no olho Então dá pra recuperar mais um pouquinho de munição, eu acho Nossa, tá Vou matar esses caras aqui Porque eles são muito chatos Foi Bateu esse maluco aqui também Bateu nele Beleza Lembrando que o... Esse mosquitinho eu vou matar de Harold Exatamente porque eu quero que seja Mais rápido E mais preciso aqui o teste Cadê? Acabou tirando algum dano? Graças a Deus que não Beleza Valendo o teste Isso aqui não tem como dar dano crítico mesmo E vamos lá Vamos 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 Passou É meio... Meio que sofrido Mas passou Vamos refazer o teste aqui Pra ver se tá tudo ok Vamos nessa Vamos Vamos, meu filho Vamos Pois é Passou o teste Tá aprovado Se você precisar de lança-foguetes E tiver Com esse aqui pela frente Vai lá Que ele Não vai deixar a mão Deixa ele quietinho aqui Vamos nessa Valeu, galera Tudo de bom? Aquele abraço Tchau, daqui a pouco Volta mais vídeo pra vocês Fui Mais umr O contrôle Vamosahr